Dois acidentes envolvendo motociclistas foram registrados por câmeras de segurança nesse 20 de semana na região aqui de Curitiba. Na madrugada de sábado, um motociclista de 23 anos bateu na Praça do Japão, no bairro Batel, em Curitiba. Repare que ele não freia e passa direto. O rapaz não resistiu. A garupa foi encaminhada para o hospital. E outra câmera de segurança registrou um grave acidente na Estrada da Ribeira, em Colombo, também na região metropolitana. No canto do vídeo, você percebe um motociclista em alta velocidade. Ele é fechado e acaba voando na marginal. Ele não usava capacete e morreu na hora.